Meus queridos, de volta nessa tarde nublada aqui na nossa amada Teresina. E olha lá o Parque das Crianças em pleno movimento, em pleno funcionamento. O Parque das Crianças foi inaugurado dia 18. Portanto, esse é o primeiro final de semana aqui no parque. Aqui do parque, o primeiro final de semana do Parque das Crianças. E observem bem que está muitíssimo bem frequentado, muito movimentado. Olha que beleza. Já tem as banquinhas tradicionais na entrada, com guloseimas, claro. É Parque das Criançadas e elas adoram. E não é só elas não, nós amamos também. Olha. Aqui a batata, os refrigerantes, coco, pipoca, que é indispensável. Ô, desculpa, missa. Abacaxi, balinhas. E vamos entrando aqui no parque. Olha o estacionamento cheio. Que legal. Hoje tudo indica que teremos uma chuvinha para iniciarmos frescamente nossa semana. Olha, bem arborizado. Já viemos bem antes da inauguração. Que nós nos antecipamos sempre que é possível. Uma beleza. Ali é a área para piquenique. Essa área aqui, como eu disse anteriormente. Ai, quase trouxe meu pezinho. É muito dengo, gente, no parque. Bem, como eu havia dito, toda essa área é reservada para piquenique. Aqui, eu até mencionei o fato das jiboias aqui, olha, subindo pelo pé de caju. Isso é tão romântico. Até a gente, quando chega em certo clima de paixão, a gente sobe. Gente, a gente sobe. Um pé de jiboia desse na pontinha dos dedos. Não é mesmo? Vamos seguindo. Volta comigo, bebê. Olha como está cheio, movimentado, gostoso, bonito. Vê-se que o ponto de lanches ainda não está funcionando. Aqui é a praça de alimentação. O movimento maior é aqui no playground. Chiquérrimo, gente. Vamos filmar aqui de pertinho a criançada. Estão vendo, gente? As crianças curtem mesmo. Isso aqui é um local a ser explorado. A fantasia da criançada. O mundo infantil. É maravilhoso. É uma grande descoberta. Eles sobem, eles escorregam, eles balançam. Enfim, incansáveis. Muito engraçado. Muito legal. Muito até rejuvenescedor. Observem, gente. Olha, a fila para subir lá naquela subidinha, aquela rampa com obstáculo. Fazem filas. Algumas aventuram se apegar na corda, que são as que são mais danadinhas. Olha. Vamos seguindo. Aqui é o movimento maior, a concentração. Aqui é o movimento maior, a concentração. Resumindo, o objetivo maior é atrair a criançada e divertir a criançada. Esse objetivo está sendo alcançado. Aconselho até a construírem mais playgrounds, mais brinquedos, que aí será melhor ainda. Fará mais a alegria da criança. Olha a pipoquinha. Vamos seguindo para encerrarmos o vídeo. Voltado lá para aquela estrilha. Olha que espaço. Que bosque, bonito. Aproveito para convidá-los a vir com seu sobrinho, seu neto, seu filhinho, sua menina, sua criança. Conhecer o Parque das Crianças, já inaugurado. E aqui despeço, me enviando-lhe um grande beijo e prometendo no correr da semana voltar com mais vídeos de nossa terrinha. Beijos! Beijos!